Alô meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta e é o seguinte hein, prorrogação do auxílio emergencial está cada vez mais perto, está pegando o corpo, a ideia já está sendo conscientizada, distribuída, dividida, compartilhada com vários parlamentares, isso é muito bom, opinião pública também está gostando da ideia, prorrogação do auxílio emergencial, pessoal, a prorrogação do auxílio está se aproximando, os principais jornais do país, os principais sites de informação já estão contando como certo essa prorrogação, para você ter ideia, o jornal, o, esse vídeo que está apenas começando, tem como fonte a reportagem que saiu no jornal Estadão, tá? Então preste atenção, o ministro da Cidadania, ele afirma que a prorrogação do auxílio emergencial já está na mesa, ou seja, para ser discutida. Há um mês do fim do auxílio emergencial, já que no próximo mês, mês de outubro será a última parcela, a sétima e a última, expectativa que haja a oitava e a nona, o governo Bolsonaro passou a discutir agora a possibilidade de prorrogar o benefício paga vulneráveis, devido à pandemia da covid-19. Ao Estadão, o ministro da Cidadania, João Roma, afirma que já está na mesa, ou seja, deve ser definida já nas próximas semanas. Ele disse o seguinte, palavras do ministro João Roma Neto, é preciso que haja um esforço do Estado brasileiro para proteger vinte e cinco milhões de cidadãos. Ele diz, justamente, referência ao público que hoje recebe auxílio emergencial, mas lamentavelmente ficará de fora da nova política sucessora do Bolsa Família, que é o início do Auxílio Brasil. O ministro João Roma Neto, ele está deixando bem claro essa possibilidade, se não aprovar, vai, o bicho vai pegar, né? O bicho vai pegar. E aí é aquela coisa, o João Roma Neto, ele que está tomando conta aí, tomando muito bem da parte da cidadania, cidadania que toma conta do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil e agora do, e também do Bolsa Família, né? Receita, toma conta da parte da cidadania que é responsável pelo auxílio emergencial, pelo Bolsa Família e agora auxílio Brasil. Muito bem, bora tocar aqui a informação. Ah, antes de mais nada, deixa eu pedir aqui para você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso aqui, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Deixa o outro lado aqui, é para você se inscrever, você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Vou deixar o link desse, dessa reportagem por completo, aqui embaixo do vídeo, no final desse vídeo, tá? Bem, recriado em abril, o auxílio emergencial desse ano, paga 150, 250 e 375 reais às mães-chefes, para cerca hoje, 37 milhões de famílias elegíveis, enquanto o novo auxílio do Brasil deve alcançar em torno de 17, talvez 17 milhões e meio de pessoas. Segundo o ministro João Roma Neto, embora os casos de covid-19 e mortes pela doença tenham diminuído, né? Venham aí diminuído justamente na esteira da vacinação, os impactos à crise permanecem. A pandemia acabou, mas os seus efeitos sociais, não, disse o ministro. Segundo apurou o jornal, a prorrogação do auxílio emergencial também tem sido definida por, é, defendida justamente por diversos aliados do governo no Congresso. Eu já venho falando que vários parlamentares da base de apoio do presidente querem que haja prorrogação, sim. Para essa ala, a medida pode ser adotada mesmo que se resolva um passe em torno dos precatórios, que são as dívidas judiciais que saltaram a 89,1 bilhões de reais para 2022 e ocuparam justamente o espaço fiscal antes reservado à ampliação do Bolsa Família. Então, muita coisa, né? Está tensa, muita coisa que estava andando. Depois as declarações do presidente Bolsonaro no dia 7 de dezembro, aliás, 7 de setembro, então muita coisa mudou. Vários planos que estavam, estavam praticamente aprovados, estava bem encaminhado, muita coisa mudou. E agora está essa demora para poder aprovar os benefícios, os bônus, o anúncio, está começando a demorar e aí pode acontecer assim, chegar no final de outubro e não está nada pronto ainda. Isso é muito triste. Só hoje é dia 30 de setembro. É o último dia do mês de setembro e estava previsto para o Congresso anunciar as regras, os benefícios e o presidente Bolsonaro anunciar o valor novo de 300, que já está certo, que a gente espera 400 reais. O que é que está acontecendo? Ainda não foi anunciado. Hoje é o último dia e não será anunciado. Isso é lamentável, ou seja, já está atrasado de novo. O governo apresentou uma proposta gêmea da Constituição, que é a famosa PEC, para parcelar os débitos, mas o texto está sendo alvo de negociação com parlamentares e ainda não foi votado. Entre aliados do governo no Congresso, a avaliação é que as duas medidas, tanto a PEC dos Precatórios e o Auxílio Brasil e também a prorrogação do auxílio emergencial, não estão vinculados e são independentes. Ou seja, pessoal, a prorrogação do auxílio emergencial nada tem a ver com o auxílio Brasil. São duas coisas independentes e as duas podem acontecer, ou seja, de forma simultânea. Apesar disso, cada dia sem avanço na solução para as dívidas judiciais é contabilizado no Palácio do Planalto como um impulso a mais a ideia de prorrogar o auxílio emergencial. Todos os brasileiros que hoje estão recebendo o auxílio emergencial estão torcendo por isso. Você que deseja que haja prorrogação, sempre digo, comenta aqui, compartilha aqui. Quanto mais você compartilha esse vídeo, quanto mais pessoas serem alcançadas com essas informações para que haja uma nova prorrogação, melhor, porque o Congresso vai ver, vai ver o reflexo. É isso que a população quer, então é isso que a gente deve resolver, aprovar. Você que deseja que que haja uma prorrogação compartilha, é importante. Sobretudo porque sem resolver a questão dos precatórios, o tíquete médio do novo benefício ficaria em torno de R$194,00, talvez R$195,00, um aumento de aproximadamente R$8,50, inclusive foi uma matéria que foi anunciada no próprio Estadão. É um problema. Bem, o valor é considerado inviável sob o ponto de vista político e também social. O presidente Bolsonaro tem prometido pelo menos R$300,00, ou seja, mais 50% de aumento em cima do valor que você recebe no Bolsa Família. Por isso, tem essa briga que haja aprovação dos precatórios, do plano B, do IOF, tudo isso para somar no valor final chamado auxílio emergencial, aliás, auxílio Brasil e uma possível prorrogação. Sem isso, sem plano B, sem precatórios, sem IOF, hoje o governo só poderia dar R$8,50 o seu aumento. Não dá, né? Inflação, isso não pagaria nem dois quilos de arroz, entendeu? Bem, apesar da defesa explícita de ministros do governo, a prorrogação do benefício a vulneráveis enfrenta ainda resistências no Ministério da Economia. A equipe de Paulo Guedes não vê respaldo legal e técnico para uma nova rodada do benefício justamente porque o número de casos e mortes está caindo em decorrência da vacinação. Para os técnicos, não há como no cenário atual justificar a abertura de um novo crédito extraordinário para permitir gastos adicionais fora das limitações fiscais como o teto de gastos que limita o avanço das despesas à inflação. Mas, Guedes, tem que rever isso aí. Já uma fonte da cúpula do legislativo afirma que a curva de casos e mortes está caindo, mas não a do desemprego, a da fome, a da inflação. Isso é pura verdade. O país tem hoje 14,4 milhões de pessoas desempregadas. A inflação, só para você ter ideia, a inflação cruzou a fronteira de dois centros dígitos no acumulado em doze meses até metade de setembro. Alta de mais de dez por cento. É muita coisa. Os defensores da prorrogação também argumenta que outros países estão estendendo seus programas emergenciais até abril de dois mil e vinte e dois. Ou seja, o Brasil tem que seguir esses exemplos. Na avaliação dessa ala, ainda que a equipe econômica celebre a recuperação em V, do jeito que a economia caiu, tá voltando, que eu não vejo que tá voltando, mas a situação não é de normalidade. Daí a necessidade de dar uma resposta, uma resposta rápida à crise social, sem que isso signifique irresponsabilidade fiscal. Há uma preocupação sobre como esses 25 milhões de brasileiros terão sustento em condição em que o emprego ainda não voltou plenamente e a fome voltou a bater a porta de milhares, ou melhor, de milhões de brasileiros. E você? Acha que o auxílio emergencial deve ser prorrogado? Com certeza. Lógico. Se você acredita, compartilha esse vídeo agora. Compartilha com várias pessoas, com as pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial, com aquelas pessoas do Bolsa Família. É importante. Precisamos de mais duas parcelas no mínimo. Agora, se você acredita que não, que o governo vai pagar a última parcela no próximo mês, mês de outubro, também da tua opinião, tá? Estamos lutando que haja prorrogação, sim. É isso que eu acredito. Vários parlamentares acreditam, várias pessoas que desejam que haja prorrogação acreditam. Queremos prorrogação. Mais dois meses, mais duas parcelas. 3 meses, independente do início do Auxílio Brasil para novembro ou não. E mais, 400 reais para o Auxílio Brasil, não 300. 300 é muito pouco, muito pouco. Tem que ser 400 reais o valor médio, tá? Dá a tua opinião sobre isso. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Um forte abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.